Olá meninas, vou fazer mais um vídeo de unha para vocês. Esse modelinho de unha aqui foi o que foi escolhido lá na página, a minha página da esmalteria Neia Belas Unhas. O esmalte que foi usado na unha da cliente foi o esmalte da Top Beauty, o Leblon. Nessas duas unhas aqui foi usado esmalte preto. Aqui foi passado uma mão daquele esmalte que é o meia de seda, que eu já ensinei vocês a fazer. E eu fiz uma francesinha aqui de bico com o amarelo Leblon, tá? Aqui com o amarelo Leblon eu passei só uma mão, só que ele já cobre bem. Então vamos lá, a pincel que a gente vai trabalhar é o pincel da Kiss. Vamos trabalhar com tinta preta. Deixa eu mostrar para vocês aqui, muitas meninas estão me perguntando qual é a tinta que eu uso. Todas as tintas que eu uso é dessa marca aqui, ó meninas, da Acrylex, acrílica fosca, tá? Todas as cores de tintas que eu uso é dessa marca aqui, a preta. Esse desenho eu não vou fazer com o nanquim, vou fazer com a tinta preta, mas tem um pouquinho do nanquim aqui também. Eu vou começar primeiro com um risquinho aqui onde eu fiz aquela francesinha com o amarelo. Esse risquinho aqui também faz só com a tinta, não faz com o nanquim porque ele acaba ficando grosso. Depois quando vocês vão passar o verniz, o protetor, ele acaba borrando. Então só com a pontinha do pincel, encosta o pincel e puxa. Lá em cima aqui, meninas, no cantinho da unha, a gente vai começar com o arabesco. É um modelinho de unha bem simples, bem fácil de fazer. Como foi a unha mais votada lá na minha página. Então é a que eu estou fazendo o vídeo da semana para vocês. Aqui, o arabesco eu vou emendando um no outro e vou fazendo ele bem volteadinho. Aqui, não dá para emendar ele, daí eu faço ele bem aqui na pontinha. Agora eu fiz tudo de um lado, eu vou começar aqui de cima, faz a voltinha dele, e depois dá mais uma voltinha ali dentro para ele ficar bem certinho. E vou continuando ele... Aqui. Aqui também eu continuo ali na mesma direção que eu fiz o outro. A mão leve, meninas, e só com a pontinha do pincel, tá? Eu estou fazendo ele com a tinta preta para ele não ficar muito fininho, porque esse daqui eu quero que ele destaque mais na unha. Aqui. Esse pincel da Kiss, ele não tem enumeração. Ele é um pincel, como vocês podem ver, a cerda dele aqui é bem comprida. Não tem enumeração, é só essa marca mesmo. O pincel da Kiss, pincel fino da Kiss. Aqui, em volta, por fora da unha aqui do risquinho que eu fiz, eu vou fazer bolinhas. Na unha do meio, não precisa passar base fosca. Como eu passei a base, aquela base, aquele esmalte meia de seda, não precisa vocês passarem base fosca, tá? A unha do meio que vai pedrarias também não precisa. O mesmo desenho que eu fiz lá, naquela outra unha, eu vou fazer nessa daqui. Eu vou fazer ela aqui no cantinho. E vou começar lá em cima. Sempre começa do mesmo lado o arabesco, porque daí ele fica certinho. Encosta o pincel. E vai fazendo a voltinha. Agora vem lá de cima. As pedrinhas... Chegou bastante pedrinhas novas hoje na loja virtual, tá, meninas? As pedrinhas que estavam em falta já tem. Pode acessar o site, que é da esmalteria neabelasunhas.com.br Aqui, vou fazer... Pra esse lado. Vou fazer agora os pontinhos. Pega bastante tinta no pincel pra ficar os pontinhos bem grosso. E não ficar... não precisa ficar molhando sempre o pincel. Pra vocês já aproveitam. Deixa eu já guardar aqui o pratinho. A gente vai usar pedrarias. Deixa eu colocar a mão aqui. Meninas, e pra quem viu o vídeo da unha minha que foi feita semana passada, tá? Olha só, a coroinha ainda tá intacta. Essa daqui, eu que arranquei ela, tá? Tirei com a boca. Vocês não façam isso em casa. E olha só como que tá a unha de fibra. Aqui pra vocês verem só como ela já cresceu. Olha só. Tá na hora de fazer a manutenção. Então, vamos lá. A pedrinha que a gente vai colar é a pedra Strass Furta Cor Grande. Esse nome das pedrinhas que eu tô falando é as que são cadastradas lá na minha loja. Deixa eu já colocar a gotinha aqui no cantinho da unha. Deixa eu pegar ele aqui com um palitinho. Vou colocar ele bem aqui no cantinho da unha. Agora eu vou vir com outra pedrinha, que é a Strass Furta Cor Pequena. Vou colocar ela aqui em volta. A outra vou colocar aqui embaixo. Vou colocar mais uma gotinha aqui. Aonde que vai as pedrinhas. Mais uma furta cor. Essa aqui é o Strass Furta Cor Pequeno, tá? Também chegou hoje na loja virtual. Aqui vai mais uma. Aqui eu vou colocar essa pedrinha que ela é chumbo. Eu ainda não cadastrei ela, essa pedrinha na loja. Sempre as pedrinhas antes de cadastrar, eu faço o teste com elas. E essa daqui é uma pedrinha bem linda. Ela é uma cor chumbo. Aqui em cima vai mais uma pedrinha. E aqui embaixo vai mais uma furta cor. A colinha que eu estou usando, meninas, a colinha daqui está. Aquela colinha que eu uso em todas as unhas, que ela não solta pedrinha. Essa coroa da minha unha aqui foi colocada, ela. As pedrinhas ficam intactas na unha da cliente. Deixa eu arrumar a pedrinha aqui um pouquinho mais pra cima. Ó, as pedrarias ficaram mais espalhadinhas. Aqui na pontinha de cada unha, só na pontinha, meninas, eu vou colocar a pedrinha mais escura. Que é essa taxinha chumbo. Aqui vou colocar... Deixa eu molhar aqui o palitinho. Aqui na pontinha, mais uma. Agora eu vou passar o protetor da cor, que é o da Big, tá? É o que eu uso em todas as unhas. Ó, já está seco a unha, tá bom, meninas? Ó. Pode passar em cima da pedraria também. Já pode passar em todas as unhas da pedraria. Aqui também. Vou só tirar depois o excesso. Então, meninas, é isso, tá? Tá pronto mais um modelinho de unha. Acessem a minha página, que é a Esmalteria Neia Belas Unhas. A minha loja virtual, que é a Esmalteria Neia Belas Unhas.com.br. O meu Instagram, Neia Belas Unhas. E o Snap lá, que é Neia Bru, tá? Então, tá pronto mais um modelinho de unha. Espero que vocês gostem.